Apocalipse capítulo 13 versículo 6, 1.6 O anticristo se engrandecerá sobre todo Deus. Eu separei Daniel capítulo 11 versículo 36 para a nossa meditação. Ele diz E esse rei fará conforme a sua vontade e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus e contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis e será próspero até que a ira se complete porque aquilo que está determinado será feito. Bom, nessa comparação que nós estamos fazendo de Apocalipse capítulo 13 do versículo 6 que fala dessa boca da besta que é o anticristo estou fazendo a comparação com Daniel capítulo 11 e aqui nesse texto diz que ele se engrandecerá sobre todo Deus. Bom, aqui claro está Deus com letra minúsculo lembrando que na época em que a Bíblia foi escrita principalmente o Antigo Testamento mas até o Novo Testamento não havia distinção de maiúsculo e minúsculo isso surgiu muito tempo depois essa forma de descrever e assim quando falar do Deus da Bíblia usar o termo com letra maiúscula então é claro que o tradutor interpretou e está certo aqui está falando de deuses comuns os falsos deuses que existem hoje no mundo e que o anticristo vai se engrandecer contra eles eu sempre digo para vocês que o anticristo ele muito provavelmente vai se manifestar também na maçonaria porque a maçonaria ela tem uma divindade que é Satanás ela diz que essa divindade se chama Abaddon essa divindade é Satanás e o anticristo vai fazer com que como representante de Satanás aqui na Terra que Satanás seja mais adorado do que qualquer outra divindade toda pessoa que vai à maçonaria quem já saiu, chegou lá nos graus superiores eles dizem que a maçonaria tem lá todos os livros sagrados tem a Bíblia, tem o Alcorão de todos os deuses, hindus tudo o que você imaginar e eles falam, olha aqui você pode adorar todos os deuses mas também você adora essa divindade que é essa divindade da maçonaria Abaddon que é Satanás e essa divindade na verdade ela acaba ficando sobre todos os deuses então existe uma ligação entre o anticristo e a maçonaria e Abaddon nessa expressão aqui de Daniel o comentário diz o anticristo prestará culto ao dragão e o culto que ele iniciará será maior do que todos os falsos deuses que a humanidade já adorou e adora Baal o deus dos cananeus que nós sabemos que Baal ele tem sua origem lá na Babilônia Baal que significa senhor era uma das expressões usadas para descrever Nimrod também era chamado de Dagom a divindade dos filisteus toda aquela região do mundo antigo isso é comprovado pelos estudos de religião antiga eles foram influenciados pelo fundador de Babel da Babilônia o fundador da religião da Babilônia nós não sabemos se ele é o fundador da cidade ela foi o início do seu reino o início do seu império então ele pode ter conquistado ou fundado Babel a Bíblia não diz a Bíblia diz que ele fundou Nínive então olha Baal, Odin que era a divindade dos celtas que até hoje é de uma certa forma reverenciada agora só nas lendas Zeus que também foi deixado de lado hoje ninguém mais fala nessas divindades naquele culto quer dizer, ninguém entre aspas tem alguns aí que ainda adoram mas em geral eles praticamente desapareceram Júpiter Mitra que era uma divindade muito adorada entre os romanos que acredita-se também faz referência à mesma origem Babilônia Mitra era uma divindade da Pérsia e a Pérsia foi muito influenciada pela Babilônia Mitra provavelmente também era Nimrod sempre lembrando quando nós pesquisamos Arquidiocese de Mitra toda a igreja católica ela é centralizada no culto a Mitra que era o culto do Império Romano que está ligado a Nimrod a Babilônia então é é algo realmente para nós ficarmos atentos porque faz parte dessa idolatria também é lá que hoje é uma das talvez seria considerada a segunda divindade mais adorada no mundo né depois do Deus da Bíblia mas nós sabemos que o Deus da Bíblia na verdade ele não é a maioria né porque o Deus por exemplo que os católicos adoram não é o Deus da Bíblia não o verdadeiro cristianismo que adora o verdadeiro Deus da Bíblia a Bíblia nunca profetizou que ele seria a maioria até por colocar por um caminho estreito né um caminho difícil poucos são os que entram por ele o caminho largo vamos dizer dos falsos deuses muitos entram por ele e o comentário prossegue a lá e todos os outros serão sobrepujados pelo dragão que na maçonaria é chamado de abadão então o anticristo ele vai se engrandecer sobre todo Deus e adorar o anticristo significará adorar o dragão é isso que ele vai trazer para a humanidade como nós já vimos em outros momentos o satanismo está crescendo no mundo nos Estados Unidos os satanistas entraram na justiça e ganharam o direito de ensinar para as crianças nas escolas a adoração a satanás porque eles falam isso aqui é um estado laico se vocês ensinam a adorar o Deus da Bíblia o satanista tem direito de ensinar a adorar a satanás e a justiça disse sim pode então as crianças de 6 anos 7 anos eles já podem ter aula de satanismo nas escolas comentário prossegue Daniel é revelado também sobre o comportamento do anticristo sobre os deuses de seus pais este texto indica que o anticristo não surge de uma religião monoteísta ele surge de uma religião politeísta certamente a antiga religião romana bom porque eu estou considerando aqui os pais do anticristo não serem nem israelitas nem ismaelitas alguns consideram que o anticristo ele nasce dos descendentes de ismael no mundo árabe mas o anticristo ele nasce da besta a besta que sobe do mar e quando nós fazemos aquela comparação entre o PIB dos países mundiais você você não vê ali nenhum país do mundo árabe o que mais se aproxima ali é a Turquia mas não chega a um trilhão de seu produto interno bruto então para vir a se tornar um poder para concorrer com os Estados Unidos e China e se tornar o maior poder do mundo quer dizer precisariam aí de séculos não dá para acreditar os Estados Unidos conseguiu essa façanha por causa da primeira e segunda guerra mundiais que ele enriqueceu muito com aquelas guerras e a China uma grande população conseguiu se isolar e tem lá um bilhão e quatrocentas milhões de pessoas muito trabalho escravo por isso eles conseguem fazer tudo a um preço baratíssimo e assim eles estão dominando o comércio do mundo então eu separei Daniel capítulo 11 versículo 37 que diz e não terá respeito aos deuses de seus pais então não terá respeito aos deuses de seus pais significa que ele não vai adorar aquelas divindades Júpiter Mitra já que ele surge na besta a besta que sobe do mar que era o império romano adorava essas divindades então o anticristo vai desprezar essas divindades e ele vai na verdade buscar uma referência um culto a quem? o culto a Abadão o culto direto ao dragão o culto direto a Satanás então Daniel 11 37 repetindo a leitura diz e não terá respeito aos deuses de seus pais nem terá respeito ao amor das mulheres nem a qualquer Deus porque sobretudo se engrandecerá então nesse ponto aqui é que nós vemos que claramente Daniel não está falando de Alexandre Magno porque Alexandre Magno respeitava os deuses gregos ele respeitava os deuses de seus pais ok? então ele profetiza 200 anos a frente Alexandre Magno ou Antíoco Epifânio esses tinham respeito aos deuses de seus pais mas o Anticristo não terá respeito a nenhum dos deuses de seus pais o comentário prossegue o Anticristo poderá ser um judeu romano mas a sua origem é do império romano retivivo ou seja ele surge em um dos países herdeiros do império romano provavelmente os Estados Unidos os Estados Unidos é herdeiro do império romano? é quem foi que colonizou os Estados Unidos? foi a Inglaterra a Inglaterra fazia parte do império romano? sim a Inglaterra toda aquela região da Europa até Portugal Espanha tudo fazia parte do império romano França Alemanha tudo era império romano fazia parte daquela besta então os Estados Unidos Canadá América Espanhola América Portuguesa tudo faz parte do império romano então o anticristo ele surge nesse império romano que hoje é muito mais amplo do que nos dias do novo testamento Daniel também foi revelado que ele não terá respeito ao amor das mulheres o que significa isso? o anticristo poderá ser um homem que não preza pelo amor das mulheres afinal este é um amor dado por Deus e ele abominará tudo que venha de Deus mas o texto também pode indicar que ele seja homossexual o que não é improvável né? já que o homossexualismo nós vemos que é realmente uma atuação do inimigo porque onde você via paganismo o homossexualismo era normal o que você interpreta daqueles chamados rapazes escandalosos que aparecem no antigo testamento por exemplo nos dias do rei Roboão filho de Salomão diz que ele autorizou os rapazes escandalosos os rapazes escandalosos eram na verdade homossexuais que atuavam no culto a Baal cada cananeu e depois cada israelita que participava desse culto tinha relação sexual com aqueles homens que os cananeus chamavam de prostitutos sagrados então não é improvável que o anticristo seja um homossexual mas o texto está dizendo que ele vai desprezar o amor das mulheres ou seja esse amor que Deus criou entre homem e mulher o anticristo ele vai desprezar em Daniel capítulo 11 versículo 38 diz mas ao Deus das fortalezas honrará em seu lugar e a um Deus a quem seus pais não conheceram honrará com ouro e com prata e com pedras preciosas e com coisas agradáveis então o anticristo ele vai na verdade fazer uma adoração direta a satanás é isso que está descrito aqui se hoje o satanismo já está crescendo no mundo principalmente nos Estados Unidos durante a grande tribulação ele vai crescer muito a humanidade vai chegar ao ponto de defender mesmo que é melhor servir a satanás do que servir ao Deus da Bíblia e tudo isso uma perversão pelo que a igreja católica fez porque a igreja católica ela matou tanto na história da humanidade ela explorou tanto os pobres se aliou tanto aos ricos perverteu até os reis que as pessoas olham para a história pensando se tratar da história do cristianismo e dizem o cristianismo foi péssimo para a humanidade não a igreja católica foi péssima mas ela não representa o cristianismo aqui na terra o cristão ele não mata quando os papas defendiam a morte quando Agostinho de Ipona defendia a morte é porque ele não era cristão porque se fosse cristão o cristão trabalha pela vida o comentário prossegue o anticristo honrará o dragão que neste texto é chamado de Deus das fortalezas certamente uma referência às muitas guerras que o dragão incitou na história da humanidade para causar sofrimento do homem o pior representante dessas guerras que Satanás que o dragão organizou foi a igreja católica se comparar o que a igreja católica matou com o que Adolfo Hitler matou Adolfo Hitler não é nada na frente da igreja católica desde o ano 410 principalmente quando Agostinho de Ipona está defendendo a chamada teoria da guerra justa a teoria da guerra santa que ele diz que a igreja católica pode matar para implantar o reino que ele chama de reino de Deus mas que não é o reino de Deus que a igreja católica usou os bárbaros Carlos Magno Clóvis depois nas cruzadas também usou os bárbaros nas cruzadas para poder matar muçulmanos judeus todo aquele período é uma ação desse Deus das fortalezas Daniel prossegue nessa comparação Daniel 11 39 quando ele diz e a ver-se-á com os castelos fortes com o auxílio do Deus estranho aos que reconhecerem multiplicará a honra e os fará reinar sobre muitos e repartirá a terra por preço então Daniel chama o dragão de Deus estranho representando que Israel estará aliado a um homem e a uma divindade que é estranha a história de Israel nós sabemos que teve momentos que Israel se desviou a ponto de reis fazerem seus filhos passarem pelo fogo adorarem a Moloque mas adoração a Satanás diretamente não era uma adoração enganada o comentário prossegue o Apocalipse declara que o anticristo receberá poder sobre toda tribo e língua mas haverá um período que o anticristo terá oposição porque Daniel continua e no versículo 40 ele diz e no fim do tempo o rei do sul lutará com ele e o rei do norte o acometerá com carros e com cavaleiros e com muitos navios e entrará nas terras e as inundará e passará não sabemos precisar que essa oposição ocorre antes da grande tribulação ou na primeira parte mas na segunda parte da grande tribulação ele terá controle sobre toda a humanidade então não dá para precisar essa oposição ocorre ainda na preparação para o anticristo fazer a aliança se ocorre nessa preparação ocorreria por exemplo no período que a bíblia chama de princípio de dores nesse momento a igreja vai estar aqui na terra mas também pode ocorrer na primeira metade da grande tribulação mas quando começa a segunda metade da grande tribulação o apocalipse foi claro em descrever que ele vai ter poder sobre toda tribo língua e nação Daniel vê a invasão do exército do anticristo a terra de Canaã a região ocupada pela Jordânia que nos tempos bíblicos era ocupada por Edom Moab e Amon escapará das suas mãos o alvo do anticristo é Israel e por isso ele despreza esses povos ou seja esses povos ele não vai atacar porque o que ele quer é conquistar Israel conquistar Jerusalém e assentar-se no templo de Deus querendo parecer Deus Daniel capítulo 11 versículos 41 a 44 diz e entrará também na terra gloriosa e muitos países serão derribados mas escaparão das suas mãos estes Edom e Moab e as primícias dos filhos de Amon ou seja aqueles vizinhos de Israel Edom era descendente de Esaú Moab e Amon eram descendentes de Ló e estenderá sua mão as terras e a terra do Egito não escapará ou seja chega um momento que ele está conquistando todos teve outro texto nesse mesmo capítulo em que Daniel falou do Egito certamente como o sul que é o sul de Canaã ok mas aqui e lá naquele texto o Egito ele conseguia resistir mas chega um momento que já não resiste mais o versículo 43 e apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata e de todas as coisas desejáveis do Egito e os líbios e os etíopes o seguirão ou seja todos nesse momento estarão concordando com ele ou seja o seguirão significa que as pessoas concordarão com o anticristo a grande tribulação será um período muito muito pior do que esse que nós estamos vivendo com o coronavírus agora está morrendo 2 milhões de pessoas em 2020 foi o número de mortes por coronavírus durante a grande tribulação fala da morte de metade da população da terra olha 2 milhões para 4 bilhões é muito mais imagine o caos que o mundo estará então o anticristo vai se apresentar como o solucionador e as pessoas acabarão por acreditar versículo 43 e apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata e de todas as coisas desejáveis do Egito e os líbios e os etíopes o seguirão versículo 44 mas os rumores do oriente e do norte o espantarão e sairá com grande furor para destruir e extirpar muitos Daniel vê o anticristo armando as suas tendas na atual região da faixa de Gaza entre o mar grande e a cidade de Jerusalém vamos relembrar Daniel capítulo 7 quando Daniel viu quatro animais diferentes um dos outros subirem do mar grande contra a terra de Jerusalém então então agora ele vê novamente o anticristo certamente vindo desse mar grande porque ele vai colocar o seu exército aonde? ele vai colocar o seu exército ali na chamada faixa de Gaza onde hoje é a Palestina o que é chamado de Palestina né? alguns mapas chamam erradamente a região de Canaã Judéia chamam de Palestina mas não Palestina esse termo Palestina vem de Sirofilístia ali era onde ficavam os filisteus a faixa de Gaza não foi uma promessa de Deus a Israel a faixa de Gaza realmente pertencia aos filisteus e essa vai ser a região onde o anticristo vai desembarcar o seu exército veja Daniel 11 45 e armará as tendas do seu palácio entre o mar grande e o monte santo e glorioso mas virá o seu fim e não haverá quem o socorra porque aí já está falando da batalha do Armagedon a batalha final esse momento que ele traz o seu exército é a batalha final chamada no apocalipse de Armagedon bom o liberalismo teológico eu chamo ele de o maldito liberalismo teológico porque quando o liberalismo teológico comenta infelizmente as igrejas reformadas trouxeram essa herança maldita aí eles que criaram o liberalismo teológico hoje igreja católica até os judeus eu já vi judeus pregando que Daniel capítulo 11 não foi escrito por Daniel que isso foi um texto posterior inventado uma mentira e que foi inserida de forma indevida na bíblia isso acaba com toda a autoridade da bíblia sagrada como é que as pessoas inventam isso se esse texto que nós lemos disse que o anticristo vai colocar a abominação da desolação no lugar santo e Jesus Cristo no novo testamento disse quando vistes da abominação da desolação de que falou o profeta Daniel então Jesus está dizendo que esse texto faz parte sim das escrituras inspiradas mas o liberalismo teológico vai te dizer que não que isso aqui é um texto inventado e que não deveria nem estar na bíblia que a bíblia é um texto pervertido e eu estou aproveitando aqui para alertar vocês sempre que vocês verem instituições que estiverem pregando o liberalismo teológico deixa esse estudo de lado porque eles na verdade o propósito deles é matar a fé nas escrituras sagradas e isso o cristão claro não aceita não aceita